Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Iniciando a viagem às 10 horas da manhã, saindo de Passo Fundo com direção a Florianópolis para a Maratona 42K de Floripa, que irá ocorrer domingo. 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 Primeiro passo é o check-in para retirar o do kit dos 42 caras. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.